O mapa da genética. Esse é o grande legado de Esmar Gomes Amorim Filho, engenheiro químico de formação. O criador fez história na raça quarto de milha. O tricross, que é a possibilidade de você usar com um ou com outro, com a heterose também. E também saiu do pouco da coisa atrasada para esse que chegou depois. Então essa coisa foi, na verdade, uma alternativa muito melhor do que a que tinha antes, no passado. A paixão foi transferida para os três filhos. Dentro do estudo da química, você tem que ver como é que esses componentes se encaixam. Então foi isso que ele fez a vida inteira. Em cima do trabalho de melhoramento genético, ele sempre estava buscando o aprimoramento nos cruzamentos. Nós abraçamos esse sonho junto com ele pela forma que ele era entusiasmado com o que estava fazendo. Então ele fazia tudo com muito amor, faz tudo com muito amor. Ele sempre estudou muito. E o que é interessante ressaltar é que ele sempre dividiu esse conhecimento com todo mundo que sempre perguntava a ele, que se interessava. Garanhões e matrizes de peso possibilitaram um plantel de excelência. O legado dele, ele sempre quis colocar o cavalo em primeiro lugar. Então a importância do quarto de milha em todos esses esportes equestres, principalmente no nosso caso, na vaquejada, é a valorização do cavalo em si. A trajetória de criação se define em uma frase. Um tesouro genético não se descobre. Se constrói com história. E já são quase 40 anos de muito sucesso. Na verdade, é o meu caminho aquele lê. É quase como se fosse minha casa, minha segunda casa. Entendeu? Na verdade, não sei se eu vou para outro canto não. Vou lá para a vaquejada. Dar uma olhada. Ficar sentado na minha... Estou olhando os animais, correndo. Eu tenho um amigo antigo que também gosta de cavalo ficar comigo o tempo todo. Essa coisa toda que ajuda e que é uma atração muito boa, né? E não só sou eu não. Há muita gente que trabalha com isso, que gosta de cavalo. E isso é uma coisa importante para a gente e também para a turma jovem, né? E é por isso que hoje, Esmara Morim é homenageado do Hall da Fama BQM.